O diagnóstico da AR pode ser um desafio. Habitualmente esta doença tem um início gradual com sintomas subtis que podem incluir aumento de temperatura, inchaço e dor nas articulações e fadiga. O doente deve ser avaliado por um médico com experiência e conhecimentos para diagnosticar e tratar adequadamente doença. Não existe um exame único para confirmar o diagnóstico, este só é definitivo quando o médico conjuga os sinais e sintomas encontrados no exame físico com o resultado dos exames de laboratório e das radiografias. Exames laboratoriais que os médicos especialistas solicitam habitualmente. Velocidade de sedimentação. VS é um exame que mede a rapidez com que os glóbulos vermelhos descem num tubo de vidro com sangue durante uma hora. A VS é um indicador de inflamação e pode aumentar por diversas razões, entre elas a AR. Proteína C-reactiva. PCR consiste na detecção de uma proteína do sangue que é produzida no fígado e que aumenta quando há inflamação importante, como na AR. Também pode aumentar em caso de infecções, infarte, traumatismo e outras doenças reumatológicas. Fector reumatoide. FRUFR é um autoanticorpo, anticorpo dirigido contra o próprio organismo, que se identifica através de uma análise de sangue. Quando presente juntamente com os achados clínicos típicos, indica um possível diagnóstico de AR.